O livro é muito elitista no Brasil. Eu também sou do subúrbio do Rio e não tinha livraria e não tinha bibliotecas. Eu tinha uma biblioteca pequenininha na minha escola que, eu falo, aquela biblioteca do tamanho de um banheiro salvou a minha vida. A gente não encarava, pelo livro ser elitista, a gente não encarava o livro como entretenimento. Livro é entretenimento. E, através desse entretenimento, vão muitas mensagens. Então, é isso que me incomodava quando comecei a trabalhar com o livro, as associações de editores e tudo mais, o livro era uma coisa sagrada, ficava num pedestal. Eu gosto de desmistificar isso. E, quando eu entrei no mercado do livro e eu falava... Então, eu comecei a ler graças ao Paulo Coelho e a livros espíritas. E, hoje, eu leio tudo de Dostoyevsk, porque em russo é Dostoyevsk, não é Dostoyevsk. De Dostoyevsk até, sabe? Young Adult. A gente adora Young Adult. Livro Juvenil. Livro Juvenil. Daria uma outra mesa aqui. O quanto o livro juvenil pode influenciar e fazer com que as pessoas gostem mais da leitura. Hoje, o único gênero de literatura que tem representatividade de quase tudo é o livro juvenil. Porque o autor que escreve para jovens, ele escreve de absolutamente qualquer coisa. Então, é maravilhoso você poder se sentir representado. Eu sei que é muito chato falar essa frase, porque parece coisa de velho, mas, ai, se eu tivesse isso quando eu era jovem. Ai, se eu tivesse lido um livro de uma menina que parecia como eu, que não era esquisita, ela só era diferente das outras pessoas. Eu sei que é muito chato falar essa frase, mas, ai, se eu tivesse isso quando eu era jovem. Eu sei que é muito chato falar essa frase, mas, ai, se eu tivesse isso quando eu era jovem. Eu sei que é muito chato falar essa frase, mas, ai, se eu tivesse isso quando eu era jovem.